Vou mostrar isso aqui pra vocês, ó, ó, quem tava reclamando que o áudio tá ruim, ó, comprei, gente, um microfone, ai, ele é meio potente, viu? E graças a Deus, que na loja que eu fui, eu fui aqui, comprei aqui em Curitiba mesmo, paguei um preço, assim, bem bom, assim, porque eu tava pesquisando na internet, e aí você nunca, né, você compra pela internet, mas você fica naquela, nossa, será que vai ser bom o negócio, será que vai preço? Mas, aí eu falei, não, não vou comprar o microfone, né? Então, aí comprei, comprei lá, tem uma rua aqui em Curitiba, 24 de maio, eu comprei lá perto, nem comprei na própria rua, mas numa loja ali na Sete, e paguei, assim, tava com desconto ainda, paguei um preço bom, tava um preço mesmo que você fosse comprar na internet, e eu testei lá com o senhor na hora, lá, pra ver se funcionava, né? Beleza, gente, ó, agora, áudio bom! Feijão, lembra que a gente plantou entre os pés de uva? Ó, os pés de uva até sumiram! Oi, gente, bem-vindo ao canal Sete Engenho Verde! Agora eu vou aqui, né, pegar um feijãozinho e espalhar ele, porque a gente colheu o feijão, ele, a maioria já tá seco, né? O preto tá seco, só que o branco, ele não secou direito ainda, aí a gente vai colocar ele aqui nessa estufa pra secar. Mostrar aqui pra vocês, ó, essa estufa aqui a gente tinha morango nela, né? A gente tinha morango aqui, aí tiramos, né? Reviramos aqui e jogamos já um pouco de, de calcário, um pouco de pó de rocha, e aí agora a gente vai ter que molhar, gente, e, ó, como é que tá isso aqui, ó, tem que dar uma molhada pra destorroar, pra fazer os canteiros. A gente vai plantar morango aqui, e aqui a gente coloca os, o nosso feijão pra secar, esse aqui é o preto que a gente colheu, ó, não, esse aqui é o branco, ué, tem um que não tá muito seco. Ah, que misturou, só falta ter misturado, ó, preto, mas o preto tinha andado mais que o branco. Misturou, eu não acredito, ó, aqui, ó, preto e o branco. Não acredito que tá misturado, hein, beleza, hein? Ai, 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 não, acho que aqui a maioria é preto, tomate, que não tem misturado muito, só um pouquinho de nada, não tem problema. Ó, esse aqui é o branco, tá vendo que ele tá mais verdinho? E aí, vou separar ele, mas como a gente põe, ó, a outra boletinha que a gente fez de feijão, a gente colocou aqui, e olha como nasceu o feijão. Porque cai, né, você vai debulhar, ou vai mexer, ele acaba caindo. E aí é que na estufa nasceu uns feijões. Veja a coisa mais gostosa que tem, né, gente? Ó, esses aqui acabam morrendo. Deu um frio também, vocês dizem aqui. Ó, pra ali tem mais. Que a gente põe nessa estufa, que ela é coberta, é bem arejada, e aí fica fácil dele secar. Olha aí, é do branco. Ah, mas eu vou colher esse feijão aqui. Vamos lá, vamos espalhar esse feijão branco, pra ele terminar de secar. Ah, mas eu vou colher esse feijão branco, pra ele terminar de secar. Ó, gente, espalhei só, deu um pouquinho, né, do branco ali, porque assim, tanto o branco como o preto, se você espalha ele, ele seca mais rápido. Esse aqui já tá, esse daqui que é o preto, tá bem seco já, e esse outro. Mas aquele ali ainda tem uns verdes no meio. E aí, quando ele é mais sequinho, ele faz um caldinho mais grosso também, né? Agora é hora de malhar o feijão, vamos malhar o feijão aqui, porque é o preto. Vamos lá. Um pedaço de cano, aquela mangueira preta. Um pedaço de cano, aquela mangueira preta. Um pedaço de cano. Um pedaço de cano, aquela mangueira preta. 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 Um pedaço de cano. Aquele que eu bati, a gente colheu, plantamos, colhemos. Aí batemos ele para tirar da palhada toda e agora a gente vai peneirar para tirar um pouco dessa sujeirinha. Então eu tenho aqui duas peneiras. Essa aqui é muito grossa. Eu peneirei um pouco outro dia para cozinhar e está passando feijão. E aí eu vou usar essa aqui. Essa aqui é bem melhor. É de palha. Procurei para comprar, não achei ainda. Vou ver com a minha vizinha, que os pais dela moram lá em Serro Azul. E se eles fazem uma para mim, dessa. O ideal para você peneirar o feijamento assim, é quando tem vento. Porque o vento, ele ajuda a tirar a sujeira. Está ventando aí. É bem bom quando tem vento fazer isso, viu? Porque vem pedrinha. Aqui misturou um pouco do branco também, mas não tem problema. É para a gente. É para casa, não é para vender. Se fosse vender, aí sim. Você tem que tirar todos esses feijãozinhos brancos do meio. Mas é bom fazer isso, porque tem pedrinha. Vem da lavoura, não tem jeito. Tira essas sujeirinhas. Pedrinhas. Então, a gente sai disso em todo. E sai um pouquinho aqui. Não fica saindo aquela peneira mais grossa, sai o feijão. E esse aqui não. Esse aqui só sai mesmo as sujeirinhas. Aí depois que a gente passar todo esse feijão, o que a gente vai fazer? Põe na mesa. Cata ele. Já deixa escolhido, né? Para a hora que a gente for cozinhar, só pegar e colocar na panela. Quer dizer, lavar, né? Claro. Lavar e colocar na panela. Ó, gente. Então, agora... Né? Ó. Ainda tem isso aqui. O que a gente vai fazer? Vai colocar na mesa para escolher melhor, para poder armazenar ele. Tá bom? Então, vamos botar na mesa. E vamos lá. Tá bom? E se... Ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Se inscreva, deixa o seu joinha, que é bem importante para a gente. Tá bom? Vai lá, se inscreve, veja os outros vídeos, comente, que a gente tenta responder na medida do possível aqui, tá bom? Vamos lá? Ó, gente. Então, vamos tirar todas essas pedrinhas aqui, ó. Escolhi bem esse feijão, para o feijão ficar com um sabor legal. Porque se você coloca, né? O feijão com uma pedrinha dessa, quebra o dente, é pior, né? Outra coisa, se tiver feijão com furinho, você tira também, porque é sinal que o caruncho já passou por aqui, aquele bichinho lá. E ele deixa um sabor não muito bom no feijão, tá bom? Aí, tira também aquele, aquele escuradinho, tudo. E se você for vender o feijão, tira os brancos, não deixa os brancos juntos, não. Tá bom? A gente plantou os dois e, em algum momento, acabou misturando um pouquinho, né? Beleza, gente? Já se inscreva no canal, já deixa o seu joinha, para ajudar a gente aqui. Tá bom, gente? Esse aqui a gente vai congelar, tá? Mas, se você quiser, você pode armazenar também naquelas garrafas pet, aquelas de refrigerante. Se lava bem elas, e põe para secar, né? E aí, você fecha bem ela. Vai estar durando aí, para você, até a próxima safra do outro feijão. Ó, minha sujeira está aqui, ó. Já saiu. E o meu feijão está aqui, ó. Vamos lá, vamos que vamos. Gente, então, ficando por aqui. Nossa, esse meu lenço aqui, tem que usar, gente, porque agora esse frio, a gente está no mês de julho aqui, está bem frio já. E se não botar um lenço na garganta, já viu, né? No pescoço, a garganta fica que fica. E já, ataca, aí já tem que botar um spray de própolis aí. Vamos lá, gente. Beleza? Vamos ficando por aqui. Então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e um beijo no coração e fiquem com Deus. E vamos aí, catar um feijão, fazer um feijãozinho, final de semana fazer uma feijoada, né? O prato do Brasil inteiro, que o Brasil inteiro conhece. Porque cada região é uma região, tem pratos diferentes. Mas a feijoada está no Brasil inteiro. Beleza, gente? Beijo. Fim com Deus. Tchau.